Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa-feira! Gente, o P.K. é a pessoa mais lisa que existe. Por quê? Ué, você só vai... Ó, P.K., não vai mentir agora, não é ou nunca, tá? Você já mentiu muito do P.K.? Aham, sei. Ah, P.K.? Pô, peguei todo mundo! Como é que eu menti muito? Na vida real, você já pensou? Não, peguei todo mundo, é uma brincadeira. Na verdade, eu não pego ninguém. Presta atenção, P.K., se você já fez, se você toma um gole. Se você não fez, você não toma. Eu nunca tive um amor de verão. Eu nunca me surpreendi com algo nas minhas férias. Tanto bom quanto ruim. Eu nunca dei uns amassos quentes na piscina. Eu nunca apaguei um mico em alguma viagem de férias. É, sim, é. Sempre apaguei um mico. Eu nunca esperei o calor e quando chegou, eu reclamei. Pô, todo dia eu passei. Como é que é? De tudo a gente é assim, né? É, tá ligado? Eu fico... Pô, mano, tá, o tempo tá feio, mano. Tinha que fazer mó solzão, tá? Isso aqui. Aí faz mó solzão. Que isso, mano? Aí ficar brincando com a conta, não passar em nada. Verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu nunca fiz amor na praia. Eu nunca fiz. Você já fez? Gracinha. Aonde? Na areia ou no mar? No mar. Lá dentro? Você disfarçou? Pô, tipo assim, tinha quase nada na praia. Quase ninguém na praia. Só tinha uns pais e amigos. Mas eles viram não, né? Não, nem se ligaram. Vocês disfarçaram? É, tá ligado, né? Isso aí eu tinha o quê? Uns 15 anos. Meu, a história só vai piorando. Tá ligado? Socado. A menina também tinha 15. Também tinha 16, eu acho. Aí foi disfarçado? Desenvolvado na água, assim? Não, nem 15. Acho que tinha uns 14, cara. Pelo amor de Deus, PK. Vamos mudar. Tá bom. Quantos anos você perdeu a oportunidade? Foi 13. 13? É, com essa... Quantos anos? Calma. Foi antes? Não, foi antes. Caralho, o maluco é brabo. Eu nunca viajei com meus amigos e voltamos todos brigados. Não. Todos não, mas alguns nunca já viajem. Todos. Alguns já. Não, se viajar só... Só molhar. Não, eu tô da minha parte. Eu não brigo. Eu nunca comi algo em uma viagem e passei mal. Ah, normal. Então o intestino é solto ou normal? Não, é normal. Você caga todo dia? Não. Aonde você tiver? Tipo, eu tinha essa neurose intingamente, tá ligado? Mas agora eu não tenho mais não. Eu também não tenho. Eu já tive já, já tive já. É, né? Agora eu não tenho. Agora é errado, né? Esse negócio da gente. Porque assim, a menina... Ai, pelo amor de Deus. Não é corona não, é corona. Ó, a menina, se ela tá num restaurante alguma coisa e ela pede papel, é tranquilo. Agora a gente homem é ruim, né? Porque daí o povo sabe que a gente vai ganhar. É. Não é? Porque às vezes fica no restaurante e não tem papel lá e você vai... Tipo, a menina é de saco. Aí fala, não dá papel? É xuxi. É, tá ligado. O cara já olha pra nossa cara e ela se vai cagar. Caralho, meu Deus do céu. Ele vai se fazer pra limpar. Foda. Me dá uma licença. Eu vou cagar. Eu nunca gastei mais do que deveria nas minhas férias. Eu não sou nem controlário já. Eu sou rica! Eu nunca usei algo refrescante na hora de fazer amor. Já. Tipo o que, pecado? Bala. Bala? É. Gracinha. Mas você já usou tipo óleo, essas coisas? Não. Já usou fantasia? Eu não. A menina eu uso já. Já? Se você fosse obrigado a se fantasia... Fantasaria de que? Ah, sei lá. Mais do... Do... Da fantasia que a menina quiser, tá ligado? Coelho. É um bagulho... Coelho é mais do coelho. Um bagulho mais tradicional. Tipo policial, bombeiro. É, tá ligado, certo. Mas eu não... Não ligo muito pra esse bagulho não, tá ligado? A menina fala... Não sei o que. Faz uma graça aí do caralho e eu não vejo. Já foi strip? Strip? Strip. Ah tá, eu não. Você já... Você já cantou na hora da gama? Alguma menina já pediu pra você? Já pediu. Mas é um canfão. Não? Não. E a música nova? Saiu agora. Com o Felipe Araújo, parceira brava. Felipe é muito top, né? Muito maneiro. Câmera cheiva de animos no PK. É assim ó... Dizem que o tempo é o melhor remédio. O meu é um copo cheio lá por cima me tirando o tédio. Ela diz que eu sou maluco e não me leva a sério. Mas vai embora sorrindo toda vez não negar que eu te pego firme. Chego junto sempre bem trajado. Malandro que é malandro nunca vai se deixa fazer de otário. Não tenta me controlar que eu dou muito trabalho. E quando menos esperar eu apareço preparado. Aí ele vem e me trova na sério. Top. É tu ou odeia a música? É minha. Top demais. Adoro. Eu nunca fiz amor na varanda. Que gosto? Eu já. Acho que eu não. É, tá bom. Eu nunca fiz amor em um quarto de hotel. Ó, mano. É de gostar. É mesmo, é? Eu nunca esperei o verão para finalmente poder exibir meu couro. Eu já. Bagulho de sem camisa não. Você não faz fotinho sem camisa? Não, eu faço. Mas não fico muito andando pela rua não sem camisa assim. Por que? As mulheres te agarram, né? Não. Nem olha. Aham. Sim. Picasso não vale nada. Eu nunca fiz menagem. E eu nunca fui embora de uma festa carregado pelos amigos. Mano. Nossa, o meu já acabou. Tipo assim, eu fui quase. Que que é quase? Quase da boa. Você viu? O que? Nova, ó. Bravo, tipo. Top, né? Tá descascando. É normal descascar a caia, né? É. Tá bom. Tá. Como é que é quase? Então, tipo assim, eu já fiquei muito mal, muito mal. Mas na hora de ir embora, dá uma melhoradinha. Não precisa ser carregado, carregadão. Carregado é carregado assim, né? Caraca. Eu já fui de todas as formas. Eu já cheguei em casa a pegar sem saber como eu cheguei. Não. Isso aí também. Mas tipo assim, é mais da amnésia mesmo da loucura. Não de... Você já acordou sem saber onde você tava? Não. Sem saber. Sem saber como eu cheguei. Mas assim, sobre onde eu tava. Sério? Você nunca acordou sem saber quem tava do teu lado, não? Porra. Não. Não, não. Ô Pk, para de mentir, Pk. Tá correto. Ah, Pk, para de mentir. Tá correto, mano. Tipo assim, eu não... Sei lá, eu fico... Por mais que eu esteja mal, 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 eu sempre tô. Tipo, eu nunca perco 100% o controle, tá ligado? Jura? Uhum. Eu nunca quebrei algo no quarto de hotel fazendo amor. Já. Eu já quebrei qual? Na minha casa tá quebrado tipo um bagulho no teto, assim de... Mas que você jogou a menina no teto? Não, aí que tá, tá vendo? Aí é outro bagulho. Eu não sei como quebrou o bagulho, tá ligado? São dois bagulhos, um do lado de cada... da cama, assim, um de cada lado. Chocada. Aí tem um que... que o bagulho quebrou. Tô chocada. Eu tô passada, chocada. Eu nunca fiquei com um gringo. Ou gringa, no seu caso. Eu já fiquei com um gringo. Você não ficou com um gringa, não? Não sei, acho que... Você nunca ficou com mulher estrangeira? Acho que não, não sei. P.K.? Acho que não. Eu nunca terminei um relacionamento nas férias. Já terminei. Nas férias? Pra viajar? Não. Ou... Tipo, não planejado, já. Terminei e terminado, tá ligado? Sim. Mas não de... Ah, vou terminar pra zoar, caralho. No carnaval você fez isso? Terminou pra zoar? Não, não. Nunca terminei assim pra zoar, tá ligado? Tipo, vou terminar pra curtir o bagulho. Tá ligado? Só... Usar leve, assim. Não, não, não. Só... Tá ligado? Só de terminar é terminar mesmo. Que briga. Não de... Zuação. Isso é bom, cara. Terminar pra... Eu tô bem enganado. Mas você tá bem mesmo porque você fez isso? Não, terminar nas férias. Normal, tá. Tá. Eu nunca postei aquela foto do verão que atraiu vários novos contatinhos. Óbvio. Óbvio. Você tá cheio de contato, né? Ô... Pecado. É... Minha de uma sorte ali, mas... Tô fraco. Quantos contatinhos você tá, mais ou menos, nesse momento? Quinze? Porra. É... Dez. É... Dez. Não. Três. No máximo... Ô, Pecado, você fala, no mínimo... Seis. Que isso? No mínimo. Não. É... É, né? É sim, Peká. Pô, que pouca gente, né? Ah, 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 ah. Porque eu não sou de ficar de... De ficar o quê, Peká? De contatinho, não, tá ligado? De... Mas é uma preguiça de ficar falando. É, o bagulho já tá aí na hora. É. Pronto, tá ligado? Você é tímido? Tipo, mandar mensagem pra menina? Fala assim, vem aqui? Não. Vem aqui, não. Mas eu sou tímido. Mas as meninas falam pra você às vezes? Vem aqui? Fala. Aí eu falo também, velho. Mas... No celular faz pra ver. E a casa nova? É. Ô, gente, deixa eu contar pra vocês. Não é mentira. O Peká foi dormir na casa da Poca. A Poca tava me contando. Ela foi gravar comigo lá em casa, ela me contou. Eu não acreditei. Falei, é mentira. Esse ficou com medo de fantasma à noite. Ele é muito amigo da Poca. E do marido e do Manoel. Você passa lá na casa deles pra dormir lá. Não, a gente já tava junto, tá ligado? Aí eles tavam falando bagulho de terror e tal. Aí falaram algumas histórias de terror na minha casa. Falando que eu ouvi o barulho e tal. Eu... Ih, eu não vou voltar hoje não, mano. Amanhã eu morro, tá ligado? Aí saí fora junto com eles. Aí não ficou na minha casa. Ah, ah, ah. Porra, até porque é fogo, mano. Vários barulhão, tipo assim, bate vento. Mas é engraçado. Eu achei que eu fazia isso. Mas eu achei que ele fosse, tipo, sei lá. Não achei que você fosse fazer também. Ah, sei lá, mano. Um amedão vai saber. Tá maluco sozinho. Ah, ah, ah. Não, bagulho grandão. Tá maluco. Até correr pra acender a luz. Galerinha, tá ligado. Tá ligado. Tá ligado no nosso vídeo. É nóis. tête bem, tá ligada pelo meu canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.